Música Na sessão ordinária do dia 19 de setembro, a Câmara recebeu o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da região da Foz do Rio Itajaí, o Sindifoz, Francisco Johansen. Ele defendeu o pagamento do adicional de incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. Entre os requerimentos, foi aprovado de número 125 do vereador Laudelino Lamim, com perguntas ao Poder Executivo sobre a Fundação Municipal de Esportes e Lazer. Os parlamentares aprovaram em regime de urgência o Projeto de Lei Ordinária 148, que revoga a Lei 7.483, que denomina a rua localizada no Parque Residencial Dom Bosco. Em primeira votação, os parlamentares aprovaram o Projeto de Lei Ordinária 49 e o Projeto de Lei Complementar nº 2. Já em segunda votação, foram aprovados três projetos de lei ordinária. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube.